Ok, vamos lá de novo, mano. Vamos subir aqui, meu. Ah, é aquele coxinim lá de novo, mano. É ele. Ixi! O cara chega no estilo, mano. No estilo. Adivinha quem é? Isso mesmo, sou eu. Mó! Tanto? Faz um tempo que eu não te vejo, hein? Como você tem ido? Não responda. Nós não temos tempo para isso. Eu estou aqui para fazer uma nova e grande oferta. Um clima quente pede por itens quentes. Eu não acho isso, não, hein? Ô, bosta, pulei ali. Eu pensei que era um pedaço de sal gigante, mano. Pensei que era... Ah, deixa, mano. Pensei que era um bagulho de sal. Isso mesmo. É chamado de água. Sua sorte que eu estou dando... É... Amostras grátis. Quer um copo? Venha pegar. Ok, mano. Isso daí não é um copo. Um momento. Caramba! Se você conhece seu garoto mó, você sabe que eu já estava planejando tudo isso. Aqui está o meu verdadeiro produto. É... Chá de gelo. Agora eu serei... Agora eu serei verdadeiro com você. O chá não tem gelo em particular. Ele começou como um copo de gelo que derreteu. Tudo que eu tive que fazer foi colocar um saco de chá e... BAM! Não se preocupe. O gosto é muito bom. Mano, 20 golds por cada um. Ice Tea, Sea Tea, Green Tea. Oh, eu acho bom. Isso daí valeu a pena, hein, cara? Vou comprar esse Ice Tea aqui, mano. Pode beber. Nossa! Caramba, mano. Tudo isso... Pera, o que tem aqui desse lado, então? Porque aparentemente é aí. Para prosseguir ali, né? Ah, é essa cobra, não é verdade. Dessa vez eu consigo passar dela. Nossa, começou incrível. Quantas vezes eu tenho que acreditar nele? Mas eu tenho que acreditar mesmo ou eu tô fazendo errado? O que eu tenho que fazer? Socorro! Ainda bem, esse ataque aqui é fácil, meu. Ah, é só ficar no cantinho. Eu não tô mudando no cantinho. Socorro! Ah, não. Só porque eu descobri como poupar você, né, maldito? Caramba, você é safado, né? Você quer ser morto. Caramba, eu não vou sentir nenhuma pena de você na rota genocida, maluco. Se eu morrer agora, mano, eu vou te matar com tanta vontade na rota genocida, maluco. Caramba, filha da... Mãe, eu tenho que duvidar duas vezes seguidas, mano. Ah, meu Deus do céu. Eu pensei que tinha todos os Peregrino e Johnson tudo pra fazer. Você errou. Dá uma olhada nesses itens aqui. O que que cura, o que que não cura? Esse daqui dá 14 e ainda aumenta a velocidade. Ah, esses negócios aqui é muito fácil, muito easy. Eu não quero cair ele, não. Muito easy. Nossa, easy demais. Fácil. Humilhados. Ai, ai. O que será que é agora? É um cacto. O que tem de novo? Oi? Oi, ah! Foi quase, hein? Foi quase, hein? Mas não consegui. Eu não consigo me acertar. Tá, então. Eu vou tocar ele. Tadinho, mano. É assim que a... É assim que... Ai, ele sorrindo. Au. Ai, que bonitinho! Ah! Ele eu vou ter pena de matar, mas aquela cobra, não. Ai, meu Deus. E aí? Ah, não dá pra seguir por aqui? Então, beleza. Vamos ir por aqui. Ah, um baú. Ótimo. Daí eu posso guardar você e você. Isso aqui tá brilhando demais. Com certeza dá pra pegar isso. Puts. Agora qual lado que continua a história e qual lado que não continua? Pra mim não perder coisa. Se eu... Você foi contratado na... Você... Não. Olha que bonitinha, mano. Ai, que bonitinha. Então tá, vamos continuar. Vamos seguir a história. Pera, tem um... Ok, né, mano. Essas placas aí, deixa quebra. Olha. Eu já te... Eu já não te vi antes? Abra. Oi? O que que tem que usar pra abrir? Não, eu deixei alguma... Eu esqueci alguma coisa, mano. Trivia? Jogo trivia? Oh, boy. Isso vai ser divertido. Tudo que você tem que fazer é responder três perguntas corretamente. Você só tem uma chance, então faça o seu melhor. Pergunta 1. Quem é o... O atual guarda-real? É a Alphys? Será que nessa época já seria a Alphys? Doutor Ciência. Ótimo. Correto. Pergunta 1. Qual é a comida de monstro mais feita no subsolo? Apenas uma pergunta certa. Olha. Mano. Eu não lembro, meu. Eu acho que eu já ouvi falar de monstros. Os monstros, eles comem as comidas que é feitas de mágica, mas... Caracol não é, porque eu sei que só a Toriel, assim... Só essas cabra aí, maldita aí. Mágica ou ingredientes? Olha, eu vou falar que é mágica. Bom trabalho. Caramba, eu tô acertando, mano. Última pergunta. Ah, eu ia responder uma, mas eu sou inteligente. A alma amarela foi a última a ser pega, mas ainda tem... Ainda precisaria de mais outra alma além da amarela. Ah, eu sou inteligente, amigo. Ai, ai. Ok. Agora eu uso essa picareta pra quê? Eu consigo quebrar aqui? Ótimo. Ah. Oh. Isso não é bom. Ou é? Isso não parece bom. A gente vê a diferença de duas pessoas nessa cena. Na rota genocida. Eu não sei por que eu tô pegando essas armas e eu nem preciso delas, mano. Porque isso daqui é pacifista. Mas na genocida, mano. É bom pegar porque assim eu já vou saber certinho. Cada arma, cada lugar, assim. Mano. Cabuloso. Eita. Console. Jogar. Consolar. Você fala pra Boa se abrir e ser genuíno com você. Mas eu... Eu sou durão. Ah. Você... Ah. Olha só. Que saudades dos Santos, mano. Que saudades dos Santos. Ainda bem que eu sei dizer esses ataques aqui, mano. Olha. Sério? Você realmente quer dizer isso? Ó. 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 Que... Ah, não. Tá, beleza. Tá tranquilo. Esse ataque... Ô, mano. Que ataque da hora, meu. Limpar. Você usa sua bandana... É... Pra limpar... É... A sujeira de Boa. Ele brilha. Eu não sabia que eu podia refletir tanto. Muito obrigado. E você continua me atacando, mano. Porque... Essa, mano. Não dá, meu. Não dá pra acreditar em pessoas assim, meu. Uh. Uh-oh. Ei. Bem... 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 Acabou. Acabou, gente. Acabou. Acabou. Ei. Moleque. Ok. Desse jeito, né? E esse? O que eu faço nesse? Ah, tá. Muito fácil. Gostei desse minigame. Mas é muito fácil. Eu quero um baú. Você sabe onde tem um baú, mano? Peraí. Acho que eu sei. Sabia, mano. Você conseguiu gratidão eterna. Ou não. Ai, merda. Eu tô apertando shift aqui, meu. Bosta. Esqueci que o shift deixa mais lento. Uh-oh. Uhul. Passei. Eu não passei, não. Calma. Calma. Ai. Eu caí em dois. Ai, ai, ai. Corre. Será que aqui tem um baú? Não. É só um fur mesmo. Com certeza eu devo pegar esse carrinho aqui e entrar nele. Muito legal. Olha só que da hora. Vamos andar de carrinho. Seria muito bonito na vida real, com certeza. Mas esse daqui é só um jogo. E um jogo pixel art. Que eu amo pixel art. Só que é meio difícil deixar esse daqui muito bonito, né? Quando é pixel art desse estilo meio simples, assim. Que é pixel art de Undertale. É bem mais simples do que outros jogos de pixel art, né, meu. Oh, não. Mais minigay. Putz. Não era pra... Eu dificultei demais, mano. Eu dificultei demais. Não precisava... Não era pra ser tão difícil assim, meu. Não era pra ter sido tão complicado assim, mano. E também, essa resposta aqui que eu fiz não era pra ser assim também. Eu só consegui ter uma gambiarra ali pra... Não precisar... É... Mudar tudo, mano. Aí. E o caminho se abriu. Peraí, o que que eu tenho aqui que é de defesa e o que que não é? Ok. Subindo! Eu espero que eu... Uau, a gente tá muito alto. Posso até ver... É... O castelo do rei daqui. É, as gore. Sabe, eles são o que chamam... Ele é o que chamam de... É... Chefe dos monstros. Isso quer dizer que ele é... Tem um traço especial. Mais poder que os outros. Quando você derrotar ele, a alma dele ainda vai estar intacta. Mas apenas por um momento. Depois, bum, você ganhou. Eu vi que ele é imortal também. É... Não pode envelhecer. Pelo menos não mais. Estranho, não é? Ei, não deixe toda essa informação te assustar. Mortalidade não quer dizer invencibilidade. E também, a alma humana é muito mais poderosa que uma alma de um monstro chefe. As gore parece intimidante. Mas... É tudo um show. Lá no fundo, ele está com medo de você. O verdadeiro push-over. Não sei o que é push-over. Beleza. Pera aí, já tá acabando? Pera aí, já acabou? Pera aí. Eu já tô no final? Já tô no final? Nossa, mas é tão rapidinho assim, meu? Mas bom, guys. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem de gostar. E inscrevam-se no canal. Ativem o sininho de notificação aí pra receber mais vídeos. Entrem no servidor de código de link na descrição. Acho que a gente tá chegando no final. E se a gente tá chegando no final, logo a série vai acabar. A pacifista vai acabar. E a gente finalmente vai poder fazer a genocida. Que eu acho que vai ser bem divertido até, mano. Mas bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Falchau!